Normalmente, quando a gente pensa em relações morais, a gente está pensando em uma certa noção de normatividade. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Existe uma outra forma de definir relações como morais, que ela parte de uma perspectiva descritiva. Qual é a diferença? O meu objetivo não é dizer o que tu deve fazer, mas entender por que que tu está dizendo que isso deve ser feito. E, principalmente, definir o que separa uma relação moral de outros tipos de relações que nós podemos encontrar. Ela é uma relação sempre social e ela se caracteriza exatamente por ser pautada por uma questão de exigências recíprocas. Ou seja, um vai exigir do outro um certo comportamento. O termo simpatia, conforme o Hume, que é um autor que nasceu em 1711, para você ter mais ou menos uma ideia, esse termo que ele utiliza, simpatia, é mais ou menos o que contemporaneamente se entende por empatia. Ou seja, é quando alguém de quem eu gosto está experienciando uma emoção, eu mimetizo aquela sensação. Ou seja, eu tenho uma emoção correspondente. Não necessariamente a mesma. Isso definitivamente é importante. E o próprio Hume já dizia que isso é fundamental para uma relação ser moral. Por quê? Normalmente a gente quer aquilo que nos dá prazer e quer evitar aquilo que nos causa dor. O que a empatia faz? Ela transforma a dor do outro na minha dor. Ou seja, se eu vou fazer algo que vai causar dor para alguém que eu gosto, então isso já vai inibir o meu comportamento. O Darwin, que é um autor um pouquinho posterior do Hume, vai dizer que a empatia é a pedra fundamental dos instintos sociais. Ou seja, sem ela, nós não seríamos sociais. Ou seja, nós seríamos incapazes de viver em grupo. Vamos tomar um exemplo, tá? Que é muito próximo do que foi o nosso ambiente de adaptação evolutiva. Tu tem um grupo de seis indivíduos. Dois indivíduos têm uma prole, né? Têm um filhote. Pensa que no grupo A aconteça o seguinte. Há predadores. O que esse grupo faz? Cada um salva a si mesmo. Quem que vai falecer? O filhote. Porque ele tem menos condições de se proteger. Já no grupo dois, o que acontece? Alguém pega esse filhote, ainda sem defesa. Por exemplo, alguém que corra mais rápido e foge com ele. Outros tentam distrair os predadores. O que isso vai acontecer? A chance de alguns indivíduos desse grupo morrer é maior. Mas a chance da prole, dos filhotes, sobreviverem é maior. Logo, a herança genética que estimula esse comportamento está sendo passada às gerações seguintes. Nós temos características, e essas características são empatia, instintos sociais, emoções, que fazem com que a gente, de algum modo, tenha algum interesse pelo bem-estar daquele que está próximo de nós. Nós temos dois instintos principais, o social e o sexual. Em alguns casos, em algumas espécies, esses dois instintos são muito bem alinhados. O nosso não é exatamente tão bem alinhado. O instinto sexual, ele é mais intenso e ele oferece uma recompensa que é menos duradoura. O instinto social, ele não é tão intenso, porém ele é mais duradouro. O que vai fazer com que um sobrepuje o outro? Vai depender muito do tipo e da força do vínculo afetivo que você tem dentro da estrutura que você vive. Vamos pegar, por exemplo, um casal heterossexual monogâmico. Vamos supor que um dos membros do casal traia sexualmente. Se não há um vínculo afetivo mais entre os dois, isso não vai gerar culpa. Isso não vai gerar remorso, não vai gerar vergonha. O que acontece nesse caso? Por o vínculo estar muito enfraquecido, o instinto sexual se sobrepõe. Se o vínculo é forte e ocorre a traição, aí vem o quê? Culpa, vergonha. Que é o quê? O instinto social agindo e dando uma recompensa negativa. Ou seja, você vai carregar essa dor, você vai carregar esse peso. Hoje já se sabe que há um fator genético na psicopatia. Mas esse é o mesmo caso de pessoas com doenças cardíacas. Algumas pessoas têm predisposição a ter essa doença, outras não. O que vai fazer com que ela se desenvolva ou não são os fatores ambientais. Cultura, como ela foi educada, a nível emocional. A psicopatia não pode ser diagnosticada, se você for no DSM, na infância ou na adolescência. Ela só vai ser diagnosticada na vida adulta. Quando ocorre corretamente um diagnóstico de psicopatia, é exatamente uma pessoa que não consegue mais estabelecer vínculos afetivos. Por ele não conseguir fazer isso, obviamente ele não tem fatores que inibem um comportamento agressivo, um comportamento violento. Só que é importante também a gente entender que quando a gente fala em psicopata, a gente tende a pensar no serial killer. Mas um CEO de uma empresa pode ter psicopatia. Um estelionatário que olha para um idoso, por exemplo, e aplica um golpe olhando nos teus olhos, sabendo o prejuízo que aquilo vai te causar, ele pode ter psicopatia. É diferente de alguém que esteja cometendo um crime, mas não esteja face a face, não esteja olhando nos seus olhos. Um exemplo muito clássico que a gente tem é uma foto que foi tirada na China, em que há uma pessoa parando um tanque de guerra. Possivelmente, se fosse toda uma multidão, talvez não tivesse esse efeito. Mas aquele piloto estava olhando para aquela pessoa. Ele não era um psicopata, ele inibia um comportamento dele. Algumas pessoas têm uma capacidade de vinculação afetiva mais desenvolvida que outras. Só que isso muitas vezes está associado a fatores genéticos, sim, que vão facilitar ou dificultar o desenvolvimento dessas características. Mas os fatores culturais vão ser fundamentais. Se a gente for pensar que biologicamente o indivíduo tem uma capacidade empática menor, mas ele tiver uma educação afetiva saudável, ele for ensinado a expressar suas emoções, ele vai conseguir desenvolver relações saudáveis. Por quê? Porque ele vai estar tendo essas partes do cérebro estimuladas por isso. Assim como uma pessoa que muitas vezes possa ter geneticamente uma maior facilidade, se ela está numa cultura de censura, se ela está numa cultura que não permite ela ser, ela se tornar aquilo que ela é, ela pode vir exatamente a ficar mais retraída, a ter dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. Então os fatores ambientais, dentro deles a cultura, porque todos nós estamos inseridos, vão influenciar e muito no seu comportamento. O macaco prego é natural de regiões mais quentes que o sul do Brasil. E o que se verificou é que aqui, os que vivem aqui, tem menos engodo dentro do grupo. O que isso quer dizer? Eles roubam menos comida uns dos outros. Qual é a diferença? Aqui faz frio. Por fazer frio, eles dormem juntos. Quando a gente toca, quando a gente tem o toque, a coisa dos namorados andarem de mãos dadas, do abraço de amigos, isso está liberando certos hormônios. Isso está estimulando o nosso sistema empático. Eu tenho potencialidades. O meio vai definir quais vão se desenvolver mais ou menos. E o mesmo ocorre com a questão cultural.